Graça e paz amados, aqui quem fala é o pastor Elisê Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal, na verdade ao nosso canal, porque eu estou aqui com a pastora Cleise, que vai abençoar a tua vida também. Queridos, olha só, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, e ao se inscrever no canal, meu irmão, minha irmã, ative o sininho das notificações, para você não perder nenhuma dessas orações, nenhum dos vídeos que nós iremos postar, tá? Já marque logo o seu joinha, o seu gostei, deixa o seu like aqui abaixo também já, faz isso agora, não deixa para o final do vídeo não, tá bom? Senão você acaba esquecendo. Na verdade, quando você receber a notificação da oração, você já chega clicando no seu joinha também, tá bom? Para ajudar esse canal a pegar mais engajamento nessa plataforma. Outra coisa, você ainda não me mandou os seus projetos de vida, você que vai participar da campanha, irmãos, não deixa para a última hora, porque se você manda antes, você vai receber mais oração, porque daí eu vou imprimindo aqui, e aí eu vou começar a levar para um monte esses pedidos, então conforme o pessoal vai me mandando, eu vou imprimindo, e aí nas orações aqui eu vou apresentando, vou determinando, então agilize, irmão e irmã, tá? Mande os seus projetos de vida, você que vai participar da campanha agora, no dia 3, tá bom? E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente, os seus projetos serão respondidos em nome do Senhor Jesus, e se você não assistiu o vídeo do estudo bíblico, que é o tema da nossa campanha projetando 2020, você tem que assistir, é o primeiro link aqui nas descrições, tá bom? Você vai ver lá, o tema da nossa campanha é boca, é profetizar, e o vídeo, o estudo, eu falo sobre os ventos, né? Os ventos do nosso espírito, que quando nós profetizamos, esse vento se manifesta, e aí é forte, irmãos, tá bom? E participe, porque Deus vai te abençoar, e honrar a tua vida poderosamente, os teus projetos, a tua história vai ser outra depois dessa campanha, irmãos, tô com muita fé e muita expectativa nesse ano, viu? Esse ano é um ano de muita vitória, para muita gente de Deus, é só você não desistir, é só você não desanimar e ficar firme, porque Deus vai te honrar, tá bom? Então, mande os seus pedidos para o nosso e-mail, que é meualtardeoração, arroba gmail.com, lembrando que oração não tem assento e nem cedilha, fica assim, meualtardeoracal, arroba gmail.com, na sua tela tá aí, mostrando aí você, pegue, anote e mande o seu e-mail. Irmãos, eu peço que vocês me mandem pelo e-mail, tá? Porque pelo WhatsApp é mais difícil pra mim, mas, pastor, eu tentei mandar pelo e-mail, eu me esforcei, mas voltou, não tá indo, tá dando alguma coisa errada, isso acontece, porque muita gente vai me mandar. Aí o Google entende se tá muita gente mandando uma coisa pro e-mail só, ele acha que é spam, né? Não consegui, tentei e não consegui, então manda pelo WhatsApp, tá bom? 62986102866, como tá aparecendo aí. Aí no WhatsApp você tem que escrever lá assim, ó, projetando 2020, aí coloca os pedidos abaixo, que daí a gente encontra com facilidade, ok? Só esses avisos pra gente orar e abençoar a tua vida poderosamente. Então vamos lá? pegar o seu óleo com a unção, unge a sua cabeça, como nós estamos fazendo todos os dias e oramos então. Diga assim comigo, Senhor Jesus, neste momento eu me coloco na tua presença. Senhor, esse mal vai sair da minha vida, sim, e eu não vou desistir. Não adianta vir esses sonhos, essa cobrança, a retaliação, porque eu não vou desistir, eu vou até o final. Eu quero que o Senhor envia aquele anjo de fogo chamado Serafim, e queima todos os ovos de Lilith, e tudo que esses ovos já chocou, eclodiu, queima todos esses demônios, que geram esses pensamentos, que geram uma visitação pornográfica, que gera uma amarração na minha vida amorosa, e amarra e destrói o casamento, e a vida amorosa em si. Eu dou uma ordem a vocês, demônios, soltem a minha mente, em cubos, sucubos, marido da noite, esposa da noite, filomena, e toda cambada, toda tropa, sejam queimados, e todo produto da manifestação deste mal, os sonhos, que são visitação, onde esse espírito, como um vampiro, se alimenta sugando a energia sexual, que é uma das energias vitais para o corpo, todo cansaço, toda indisposição, toda fraqueza, e todo apetite desordenado, viciante, pela prostituição, pornografia, e o sexo, e toda perversão, para o adultério, para o homossexualismo, lesbianismo, para a pedofilia, o incesto, o bestialismo, que é o sexo com animais, tudo que eu, ou as pessoas, que eu estou apresentando, nesta campanha, estão vivendo, e passando, senhor, libera fogo, e como aquele ser afim, que trouxe a brasa, tocou os lábios de Isaías, e a iniquidade dele foi removida, remove agora, com essa brasa de fogo, estas impurezas, essas iniquidades, e queima estes demônios, esse demônio, ele é o que gera, também, o pensamento de rebelião, rebeldia, esse espírito, é o espírito da insubmissão, não se submete a nada, logo, é independente, senhor Jesus, eu quero agora, que essa força espiritual, seja cancelada, da minha vida, você, espírito, que age, nos portais espirituais, do vento, espírito da ventania, da tormenta, espírito das águas, tu vai embora, e vai soltar a minha vida, e a minha família, e toda a tormenta que você gera, toda a tribulação que você gera, acaba agora, senhor, eu dou ordem, como Jesus fez, quando os discípulos, estavam, em pânico, com medo de morrer, afogados, por causa da ventania, da tempestade, hoje, e o senhor profetizou, acalma-se, água, e cesse agora, vento, eu digo mesmo, a esses problemas, que tem sobrevindo, a minha família, que tudo isso pare, acabe, e que venha, a sensação, de tranquilidade, senhor, eu uso a autoridade, através desse óleo da unção, ungindo a minha cabeça, fechando, o portal occipital, do meu cérebro, para qualquer visitação, destes demônios, e declaro agora, fechado, para os demônios, mas aberto, para receber, visões de Deus, revelações, e intimidade, com o senhor Jesus, e todo este mal, esse espírito, é o espírito da feitiçaria, queima, toda bruxaria, encantamento, magia negra, e todo o mal, senhor, queima, queima, e desfaz, senhor, e que o melhor de Deus, venha sobre mim, em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, então, a pastora Cleis, vai abençoar a vida de vocês, irmãos, amém, glória a Deus, oh, Deus poderoso, maravilhoso, alcança os teus filhos, senhor, pastor Eliseu, fez o primeiro período de oração, agora, eu vou estar orando, juntamente com você, amém, então, feche seus olhos, apresente aí, a sua vida, ou apresente a vida de alguém, que você está intercedendo, que o senhor, venha visitar agora, neste momento, cada um, amém, põe as mãos no seu coração, e feche seus olhos, senhor Deus, maravilhoso pai, nós nos colocamos aqui, diante de ti pai, e aqui através, senhor, dessa unção com o óleo pai, seja liberado agora, o fogo do teu espírito pai, que esse óleo pai, venha agora senhor, tocar nos teus filhos pai, toca agora senhor, e queima agora, todo agido inimigo, toda fúria maligna senhor, que a cura venha sobre eles pai, que a libertação, venha sobre eles hoje pai, não aceitamos mais, essa manipulação maligna senhor, visitamente dos teus filhos agora senhor, que todo espírito de opressão maligna pai, todo espírito maligno senhor, de manipulação pai, de medo, de pavor, de rancor, de depressão, de tristeza, de angústia, de pânico, caia por terra agora, toda doença psicossomática, vem com teu reino pai, vai visitando agora, quebrando toda a estrutura maligna senhor, toda ligação pai, cósmica senhor, que todo espírito da lua, caia por terra pai, toda manipulação, da Lilith, da deusa da noite senhor, toda manipulação, da deusa das águas pai, vem com teu reino, espírito santo, da rainha, dos ares, nós quebramos agora, destruímos agora, arrancamos essa pessoa, das garras desses demônios senhor, não deixa pai, que o inimigo venha senhor, continuar torturando pai, os teus filhos, manifesta a tua glória, o teu poder senhor, derrama agora pai, o fogo do teu espírito senhor, tocando agora, manifestando agora o poder, a unção, tudo que eles necessitam, para ser libertos pai, envia raios de fogo pai, trovões, para acertar o alvo pai, para queimar com esses demônios pai, toda manipulação, na energia sexual senhor, sonhos de prostituição, de adultério, em nome de Jesus pai, manifesta-se espírito santo, vai queimando agora pai, destruindo agora, tirando os teus filhos senhor, desse lugar maligno pai, tira agora da mente deles, esses pensamentos mundanos senhor, que todo pecado pai, toda luxúria, queima agora senhor, esse desejo pai, que vem se aflorando, pela pornografia, pela prostituição, pelas coisas da carne senhor, toca agora espírito santo, manifesta o teu poder, arranca eles senhor, arranca eles desse lugar maldito pai, que toda visitação pai, da noite, visitações demoníacas senhor, de incubos e sucubos pai, venha se cessar agora pai, nós desligamos, a região occipital, do inframundo, toda conexão, toda conexão, com esses demônios, com o demônio de Lilith, com seus, demônios mandados, nós quebramos agora, destruímos agora, que o teu reino, venha sobre eles pai, a tua glória, o teu poder senhor, libera agora, o fluxo da tua glória senhor, que eles sejam tocados, agora por ti pai, e que a libertação, venha senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, toca agora, visita agora, cada um deles pai, que eles sintam agora, a paz que excede, todo entendimento senhor, e que venha sobre eles agora, o teu poder, e a libertação, a cura, a transformação, em nome de Jesus, amém, e amém, amém amados, glória a Deus, o senhor tem agido, e tem trabalhado, a cada dia, nessa campanha, creia na sua libertação, creia na libertação, daqueles que você está, apresentando ao senhor, amém, glória a Deus, um beijo no coração, e até amanhã, continue firme, não desista, que o senhor, vai te alcançar, que você vai alcançar, o seu propósito, porque o senhor, ele é maravilhoso, continua firme, não esmureça, não entristeça, não deixe o inimigo, te barrar, porque você é mais que vencedor, em Cristo Jesus, em nome de Jesus, um beijo no coração, e até amanhã, e até amanhã,